MAURO DETTING 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 versus pol자는 a hunra o joguete faz para que na rua, arremesso lateral, tomaram a carteira dele, chama a polícia, foi direto para as mãos do goleiro, essa defesa está indefensável, a todo momento o adversário está na cara do goleiro. Mandou um chapão, bola fora, é tiro de meta, meteu manteiga nela lá, foi ela, bem marcada a falta, é uma falta perigosa, meteu manteiga nela lá, foi ela, o goleiro se prepara para o tiro de meta. Já estou até ouvindo o treinador falando na entrevista no final do jogo que essas chances determinaram o resultado, e ele tem total razão. Toma, mas não faz falta, isso, que falta, pô, não é vida nenhuma nesse futebol, isso. Ó, sofrendo desse jeito aí, você vai ficar apicando o várzea ano que vem aí. Essa defesa está indefensável, e a todo momento o adversário está na cara do goleiro. Nossa, roubaram a viola dele. Não dá a porta dali mesmo. E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Becker. E aí E aí E aí E aí E aí E aí